Oi gente, tudo ótimo Xandeco? Por que será Titi? Porque agora é hora de café com fofoca aqui no Virofé Isso mesmo, e hoje vamos sofocar sobre a novela das nove da Globo Terra e Paixão, que tem causado vários problemas nos bastidores Pois é minha gente, a nova novela afundou a audiência da Globo Que já não tava muito boa né Xandeco E é a segunda novela com o Kawan Raymond Que causa isso na programação da Globo Olha só que baixaria E o babado tá tão grande, que já tá afetando até a próxima novela das nove Que entra em seguida de Terra e Paixão na programação Gente, que coisa hein, a gente tem muita coisa pra fofocar né Então aquele conselhão de sempre Aperte bem os cintos que as emoções serão fortíssimas Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você Partiu Como vocês sabem, a novela Travessia foi um desastre pra Globo Em termos de audiência e repercussão E eles depositaram todas as esperanças pro horário na nova novela das nove Terra e Paixão, principalmente por ela ser escrita pelo autor Valsir Carrasco Que tem um ótimo histórico em novelas das nove né Exatamente, a chapa é quente quando se trata de Valsir né gente A última novela dele pro horário das nove por exemplo foi A Dona do Pedaço Que foi muito bem de hoje Foi muito bem inclusive nem em Pantanal superou a audiência de A Dona do Pedaço né A novela da boleira era muito boa, vocês lembram? A gente comentava tanto da boleira Você até fez o bolo da boleira Eu fiz o bolo da boleira, é verdade o vídeo da receita do bolo da boleira Quer dizer que eu também sou boleira? Não, não quer dizer nada disso Mas o último trabalho do Valsir pra Globo na verdade foi Verdades Secretas 2 né Que foi mais pro Globoplay do que pra Globo Mas ainda assim quando a Globo exibiu a edição especial de Verdades Secretas 2 Na TV aberta, no canal TV Globo né Ela também foi muito bem de audiência Deu bastante repercussão também Ele é bem queridinho, ele tem um cacife pra falar Eu dou conta né Eu posso mandar que eu... Mais ou menos isso aí Ele copia os negócios Mas faz bonitinho né, copia bonitinho Daí fica bom dar audiência Ele faz dar certo né Exatamente, exatamente Bom, o problema é que a realidade não tem atingido as expectativas da Globo Pra começo de conversa, a audiência não respondeu bem com Terra e Paixão Logo no primeiro capítulo, Terra e Paixão marcou a pior audiência De uma estreia de novela das nove da história da Globo 24,2 pontos de média Mas é que a gente tem que lembrar de uma coisa também Que Terra e Paixão recebeu a programação de Travessia Então que já tava lá embaixo E Travessia já tinha afundado essa audiência toda né Porque Travessia foi uma merda A gente tem que lembrar disso Aí a pessoa que tá acostumada a assistir coisa né Tava acostumada a assistir Pantanal Tava todo dia nesse horário lá assistindo Globo Porque tava passando Pantanal, não sei o que Aí não gostou muito de Travessia Aí foi embora, esse público foi embora Esse público foi pra outro canal Foi pro streaming, veio pro YouTube Tava em outro lugar E daí quando Travessia acabou Muita gente nem sabia que Travessia tava acabando Porque não tinha interesse nisso E daí quando a outra novela começa Meio que pega esse buraco de audiência baixa Deixada pela novela anterior Que foi essa novela, esse mico de Gloria Pérez Porque o que foi aquele final com Jade Com aquela realidade Eu queria me esconder dentro do sofá Pra não ver aquilo Mas eu vi Então vocês vão ter que ver também Porque eu sei que vocês não estavam assistindo Bom, mas o problema é que os números Não melhoraram com o passar dos dias Não foi só na estreia né Segundo o site TV Pop A média de audiência da primeira semana De Terra e Paixão Ficou em 23,6 pontos Pra efeito de comparação Travessia marcou 23,3 de média Na primeira semana E Um Lugar ao Sol Que é aquela novela que detém O pior média da história da Globo Ficou com 23,2 pontos de média Mas a gente vê assim também gente Vamos arredondar tudo vai Eu sou ruim de matemática também Porque praticamente isso aí Tudo foi empate técnico Um Lugar ao Sol 23,2 Aí tem a Travessia 23,3 Aí Terra e Paixão 23,6 A diferença é tão pequenininha Que parece até uma rede TV Não dá pra ver De tão mínima Não dá nem pra enxergar Ou seja Tá aí no mesmo patamar Das últimas novelas ruins Da Globo É gente Tá ali Tá tudo ali Inclusive por falar em Um Lugar ao Sol Em Terra e Paixão A gente também tem O Kaua Raymond Como um dos protagonistas Assim como foi Em Um Lugar ao Sol A gente tinha até dois Kaua Raymond É Como Lugar ao Sol E Terra e Paixão A gente tem um total De três Kaua Raymond E é uma maldição agora de Kaua Porque onde tem Kaua A audiência não sobe Então né Acho que vai ficar um problema Em cima dele isso Eu acho que ele não vai curtir Ficar com essa fama Mas se você já tá curtindo a fofoca Não esquece de clicar no like Isso aí Clica aí no dedão que tá pra cima Pra gente poder continuar Com o buchiche feliz e contente Obrigado Então vamos Bom Mas voltando a falar da audiência Na semana passada Mais de uma dasenteria Certo que hoje McQui Que hoje um dia é nove Que hoje um dia nove A ideia é Novela das seis Esquenta pra entregar Pra novela das sete Que esquenta pra entregar Pro Jornal Nacional Que esquenta ainda mais Pra entregar Para a novela das nove Que é a grande novela Agora em que mundo estamos Que a novela das sete Dá mais audiência Que a novela das nove Que a novela das nove Perde a audiência Que tava vendo Jornal Nacional Mas é porque a novela É bem feita Já ouviu alguém Falar mal de Vai na Fé? Desde a estreia, todo mundo ama Vai na Fé Todo mundo adora, adora protagonista Adora a história, se diverte Adora, aventureira também Não tem um A pra falar de Vai na Fé Agora, até aí, travessia, até aí, paixão Já comece, ah, história, olha Olha quanto croma aqui, ai, que imagem ruim Um monte de filtro na imagem Aquele céu de mentira Vai na Fé não tem isso, e daí, 30 pontos de audiência Mas então, o negócio de ficar no Avala das Nove Tá ficando tão, cavando um buraco Tão profundo na programação da Globo Que eu tô achando que vai chegar o dia Que a novela do Vale a Pena Ver de Novo Que agora tá até passando o Rei do Gado Vai dar mais, olha que o Rei do Gado Tá dando muita audiência à tarde Aí imagina, a gente inverte todos os valores A maior audiência tá no meio da tarde E a audiência mais baixa da Globo Tá no horário que era a maior audiência Eu não duvido, a gente tá falando que Terri Paixão ficou pior que Vai na Fé e Jornal Nacional Porém, nesse mesmo dia aí Da terça-feira, além de ter aí Ficado próxima de Rei do Gado Na reprise que passa a tarde Ainda segundo os números do TV Pop Nesse mesmo dia, a média de Terri Paixão Ficou apenas meio ponto atrás de Amor Perfeito Que é a novela das seis da Globo Até, perdeu até quase pra novela das seis Gente, mas não faz sentido Não faz, daqui a pouco ela tá dando audiência Igual uma aliação Por isso cancelaram uma aliação Tem que cancelar a novela das nove também Mas sabe, porque Amor Perfeito é bem feitinho Você já ouviu alguém falar de Amor Perfeito? Todo mundo adora Amor Perfeito é lindinho A minha sogra, a mamãe do Chineco, ama a gente cuca Ela tá sempre nos comentários Helenita Duarte Bvlgari É um amor de pessoa E ela adora Amor Perfeito A Dora vai na Fé Você já ouviu alguém falando de Terri Paixão? Não, ainda não Ainda não conversamos sobre esse assunto Às vezes é porque ela não tá assistindo Ninguém tá assistindo essa merda Bom, e o engraçado também disso tudo É que na terça-feira anterior a essa que a gente tá mencionando Terri Paixão havia marcado seu recorde acima Seu recorde bom de audiência 25,2 pontos E perdeu 10% do seu público pra semana seguinte Que ela ficou aí ruim de audiência E um dos maiores culpados disso Dessa abstenção dos telespectadores É a história de Terri Paixão Que não tá aí segurando, amarrando tanto as pessoas, né? É, tem muitos poréns, né gente? Mas a história tá tão estranha Que tá acontecendo umas coisas Que aconteceu com travessia também, né? Que teve um momento de travessia Que os personagens principais Da trama de Glória Pérez Acabaram não tendo mais destaque na novela Porque as pessoas estavam muito mais interessadas Na história dos personagens secundários Que são os coadjuvantes da novela, né? Já tá meio que acontecendo isso em Terri Paixão Em pouquíssimo tempo no ar, né? E isso sem contar as outras coisas que a gente já comentou aqui Tem muita gente que não gosta de assistir a novela Porque tem muito filtro de Instagram na novela Tá tudo alterado Tá tudo muito artificial e não sei o quê Tem muitas coisas que estão incomodando o público, né? E assim, o público não fica assistindo Ai, que droga que tá isso? Ai, tá uma... Ai, eu não gosto Ai, prefiro aquele outro personagem Ai, queria que mostrasse uma cena daquela moça E não dessa aí A pessoa pega e tira Hoje em dia tá muito fácil Vem aqui pro YouTube Vai pra um Prime Video da vida, entendeu? Vai jogar um carteado Vai fazer qualquer coisa Não precisa ver isso aí Uma coisa que as pessoas estão comentando muito É que a história é muito explicativa, né? A gente comentou quando a gente falou da estreia aqui no canal, né? Que eles explicam muito pra tentar segurar as pessoas Mas às vezes acaba ficando até muito auto-explicativo, né? Não podia seguir em frente ao invés de ficar ali segurando, né? Eu tenho preguiça Quando a novela fica meio telecurso 2000 Que é as pessoas tentando explicar Mas fingindo que não estão explicando nada E ao mesmo tempo você já tinha entendido O que era que eles estão tentando explicar E você percebe que eles estão explicando demais Como eu estou fazendo aqui agora Fica um porre Por isso não vou falar mais nada Bom, mesmo assim Segundo os bastidores A Globo ainda confia que o Valsir Carrasco O autor da novela Vai conseguir melhorar a história Assim como ele fez, por exemplo, em 2017 Com a novela O Outro Lado do Paraíso Que começou bem fraquinha também Mais fraca do que esperado E conseguiu melhorar depois de algumas alterações do Valsir Ah, mas eu não vou acreditar nisso Até ver na prática Porque foi a mesma história que a Glória Pérez entrevessia Aí foi falando Glória, não tá bom Vai ter que mudar um pouquinho Glória, não sei o que Muda pra lá Glória, tira um pouco de história dessa aqui Aumenta de lá No fim das contas A gente percebeu o quê? Que Glória esqueceu a história Ficou tão remendado, né? Ela mudou tanto a rota dessa história Que chegou no momento Que Glória Pérez deve ter pensado Eita, mas do que eu tô falando mesmo? Porque ela já Nem ela mais sabia, gente As histórias ficaram tudo esquecidas Não tinha mais amarração nenhuma Com o começo da novela O final da novela Não tem nada a ver Ficou uma merda Mas isso foi Glória Pérez, né? Acho que a Globo, ela tem uma confiança um pouquinho maior no Valsir Às vezes o Valsir anota as coisas pra não esquecer Tem uma memória RAM melhor no computador dele Pode ser Às vezes grava, né? Grava a voz É, pra não esquecer Ele já vai falando ali Pra não perder tempo escrevendo É, eu acho Ele deve ter uma dinâmica de trabalho um pouquinho melhor Que a da Glória Pérez, né? Pode ser Mas também não é só a Globo Quem tá aí apostando em Terra e Paixão Apostando no Valsir Carrasco Eita, a gente tem Quando as coisas estão ruins Tem que falar Mas quando tá bom Também tem que falar Que a gente tem uma coisinha positiva Pra citar sobre a novela Ao contrário de Travessia Terra e Paixão Onde ele segura numa coquinha No futuro vai ter uma outra marca de financiamentos Que vai aparecer com a protagonista Aline Pegando dinheiro pra fazer as coisinhas dela E isso reflete também Que realmente há uma esperança na novela Porque, comparando com Travessia Só aconteceram duas propagandas desse tipo Durante a novela toda E elas só rolaram no primeiro capítulo E com a Jade E essas duas ações foram fechadas Antes mesmo da estreia Não foi nem durante a novela, né? Ou seja, quando a novela tava rolando As pessoas já estavam percebendo As marcas, né? As agências de publicidade já estavam percebendo Que não valia a pena investir na novela Porque a visibilidade não ia ser tanta Não ia causar engajamento O público não ia ver aquilo Não ia se importar com aquilo e tal, né? Por isso que só teve anúncio no primeiro capítulo E com a Jade Então, né? Gente, eu acho muito engraçado isso A reviravolta que teve em Travessia Com a Jade Porque quando falaram Ah, a Jade vai fazer a novela Nossa, o mundo caiu em cima dela Todo mundo tava criticando ela Que ela tava pegando o papel Que teria que ser de uma atriz formada Que estudou pra isso, não sei o quê Que biriri, bororó, bororó No final das contas A Travessia foi tão ruim Que Jade nem foi a pior parte de Travessia Inclusive foi a única parte de Travessia Que pelo menos deu um pouquinho de dinheiro Pra Globo, né? E eu não duvido nada Que essas coisas pra Jade Fazer propaganda Foram fechadas por causa da Jade Não por causa da novela das nove, né? Porque a Jade já tem um apelo publicitário Tanto que é por isso Que ela foi escalada pra fazer a novela Pra atrair um público mais jovem Pra assistir a novela Que até chegou no primeiro capítulo E foi embora Então isso é novela Prefiro o TikTok E porque também as marcas viriam com ela E foi realmente no primeiro capítulo E disse Isso é a novela Prefiro investir no Instagram da Jade E não na novela da Jade E foi embora de novo Pras redes sociais E é sobre isso, gente O resto foi a merda Que você já sabe bastante Exatamente, né? Bom, mesmo assim A Globo ainda aí Tá preocupada Com o sucesso Que não veio Nas primeiras semanas De Terra e Paixão E segundo o jornalista Flávio Rico Eles vão antecipar Os grupos de discussão Sobre Terra e Paixão Pro Valsir Carrasco Adaptar a história O quanto antes Pra cair no gosto do público O mais rápido possível, né? Lembrando que A Globo já fez isso Com a novela da Sete, Cara e Coragem Um tempinho atrás Só que com pesquisas na internet E também fizeram recentemente Com assinantes Globoplay Sobre o BBB23 Pra entender o que deu errado Com o BBB23 Mas tá tão difícil Eles entenderam Que tá dando errado Por que que eles não assistem Virofé? Eles assistem A gente vê Às vezes Eles falando E aí Pra tudo a pesquisa, gente Se ver os comentários Do vídeo aqui Do Virofé Já a pesquisa Tá pronta já O pessoal fala Cada textão Os comentários Mas manda a tese inteira Papo reto Coisa do passado Do presente Do futuro Que gostaria de ver E aí eles ficam Ai que pesquisa Ai que pesquisa E nunca vai pra lugar Negócio de pesquisa Grupos de discussão Pra falar sobre Terripaixão Ah, por favor, gente É só fazer as coisas Direito que nem fazia antes Agora é tudo um lixão É tudo feito De qualquer jeito Esquece o que estava escrevendo Já não se faz em TV Como antigamente Falou a vovó aqui É o bebê da turma Ai gente É uma vovó antiga Exatamente Bom, e além de problemas De repercussão E audiência Terripaixão também Anda causando problemas Internos Na programação Futura Da TV Globo Mas antes de falar sobre isso A gente quer conversar com você Que está assistindo Virou Festa Pela primeira vez Ou que vem aqui todo dia E ainda não está inscrito no canal Peraí Vamos arrumar isso aí agora Para não ficar bagunça Igual o Terry Pastão e Travestia Então já clica aqui embaixo No botãozinho de inscreva-se Entendeu? Porque todo dia Às 18 horas em ponta A gente está aqui Colocando a fofoca em dia Achando o bico de dar risada com vocês E detalhe Não esquece de acionar o sininho Porque daí toda vez Que o Virou Festa entrar no ar Você recebe uma deliciosa notificação No seu telefone É só pegar o cafezinho Acomodar o popozão Clicar e se divertir Agora sim Bora continuar com o bochecho Partiu Bom O plano original da Globo Era que o remake da novela Renascer Estreiasse logo em seguida De Terra e Paixão No ano que vem Inclusive sendo adaptada Pelo Bruno Luperi Que é o mesmo que adaptou Pantanal Para a versão nova do ano passado Que é neto Do Benedito Rui Pabon Que escreveu Ambas as novelas Exatamente Tanto Pantanal Quanto Renascer Não é mesmo gente? E a Globo adorou O sucesso Do Pantanal Aí vão fazer remake de tudo É Então Esse também é um problema Daí vê que dá certo Gosta e começa a fazer tudo Em cima daquilo Tudo copiando aquela ideia Mas olha Já ouvi também dizer Que vai fazer remake De Elas por Elas Sim Já está encaminhado Agora vai ser isso gente A gente vai ter o Vale a Pena Ver de Novo Que vai reprisar A novela velha mesmo E aí nos outros horários A gente vai assistir As novelas refeitas Entendeu? Feitas com o pessoal De hoje em dia Com novos rostos Novos talentos Mas no final das contas Sabe o que eu acho Que a gente tem razão? Eu acho também Porque a gente tem visto Que está difícil Escrever novela boa Pelo menos pega as novelas Que já foram escritas bem Já deram certo O público já gostou E faz de novo Exatamente Nós já temos ótimas histórias Vamos refazer as novelas Com aquelas mesmas histórias Faz uma adaptação O Bruno arrasou em Pantanal Eu não gostei muito Quando ele fez aquela coisa De internet no Pantanal Achei meio tosco Mas tudo bem E aí adaptou direitinho E tal Então realmente Tem muita coisa boa Para se aproveitar Até porque O que não é aproveitado Tem ator que copia De certa forma Foi uma indireta Sim Inclusive a gente vai falar Sobre isso Mas enfim O problema com esse negócio De Renascer É que a história De Terra e Paixão É muito parecida Com a história Da novela Renascer Que é de 1993 E que nem a gente Como eu falou Ia voltar no ano que vem Depois de Terra e Paixão Em Renascer Além de toda a trama Também ser rural O pai da família Passa a vida toda Rejeitando o filho Depois que a esposa Morre no parto dele Soa familiar Para você Que está assistindo Terra e Paixão Claro que soa É a história De Terra e Paixão Gente Tony Ramos Ficar rejeitando Cauã o tempo inteiro Porque o Cauã Para nascer A mãe dele Teve que morrer Na hora do parto É a mesma história É E em Renascer É o Antônio Fagundes Que rejeita o Marcos Palmeira Porque a mãe morreu no parto Gente O Valsinho copia tudo Cara Ele fez Ele faz igual As coisas na cara de pau Já falou sobre Já falando Tem um vídeo aqui no Valfaz Que fala de todas as cópias Que o Valsinho fez As novelas do Valsinho É tudo copiada Ele fez de novo Ele fez novamente A gente descuidou E o Valsinho estava ali Copiando e colando de novo No notebook dele Gente Inclusive ele fez Uma coisa meio parecida Com Verdades Secretas Que quem é As das antigas Ou quem pegou Para assistir Sexapil No Globoplay Porque entrou recentemente Percebeu que Sexapil De 1993 É quase a mesma coisa De Verdades Secretas Inclusive em Sexapil A garotinha principal A New Face A Modelete É a Luana Piovani E o nome da personagem dela É Angel Que é o mesmo nome Da personagem principal De Verdades Secretas Que foi interpretada Maravilhosamente bem Pela Camila Queiroz Mas no final das contas Deu treta O Valcinha Globo E foi aquele escândalo Todo que a gente Também comentou um monte Aqui no final de 2021 Com vocês aqui no Virou Festa Né gente Ah ó Detalhe Sexapil passou em que ano Originalmente na Globo 1993 Em que ano passou a renascer Originalmente na Globo 1993 O que o Valcinha estava fazendo Em 1993 Anotando várias ideias No caderninho dele Ele deve estar vendo Tipo Ai Até quando eu posso voltar Para copiar Que é o tempo Das pessoas esquecerem Em 30 anos 30 anos Tá bom Mudou a geração As pessoas que eram filhos Passaram a ser pais Os pais viraram netos Todo mundo já teve Um monte de coisa Que viveu Vai esquecer as novelas Mas a gente não esquece Valcinha A gente não esquece Jamais O que você não contava Valcinha Que é ter um canal No Youtube Chamado Virou Festa Exatamente Esse que é seu problema Bom Segundo notícias da TV Isso tem causado Uns maus estares Nos bastidores da Globo O Bruno Luperi Que está fazendo aí A adaptação de Renascer Não gostou nada De assistir Terra e Paixão Na TV E ver que a história Era super parecida Mas ele não ficou bravo Especificamente com Valcir Carrasco Por ter copiado A história do vô E sim com a chefia De dramaturgia da Globo Em ter aprovado Duas novelas em sequência Com tramas tão iguais Ai gente Eu super compreendo O Bruno E sua aflição E sua revolta Com a chefia De dramaturgia da Globo Mas eu acho Que a chefia De dramaturgia da Globo Não contava Com tamanha semelhança É Gente É como cair um raio Duas vezes no mesmo lugar A novela do Valcir Vai ser a cópia de Renascer E Renascer Vai ser o remake Que vai entrar depois do Valcir Não tinha como O universo juntar Segundo a matéria Eles dizem que Na linha do tempo O Valcir apresentou isso E já havia sido Determinado Que Renascer Ia fazer um remake Então eles já sabiam Mais ou menos O que ia vir do Valcir E o que ia ser de Renascer Eu acho que talvez Eles viram que a novela Do Valcir Ia ser a história Da Aline Que roubou terra Matou marido E tudo mais Só que daí o Valcir No elenco paralelo Do Tony Ramos Do Caio Remond Colocou Essa pitadinha Aí de Tal Às vezes o Valcir Não sabia que ia vir Renascer em seguida E não contou Que isso ia acontecer Não Apresentou na sinopse Daí quando a novela Entrou no ar O que aconteceu O pessoal tá gostando Mais dos personagens Secundárias Do que dos principais E aí a história Que é a cópia de Renascer Tá sendo mais agradável Do que a história principal De Terri Paixão E aí a gente teve Assim copiando tudo de novo A gente vai ter Três novelas igual Uma em seguida da outra E ninguém vai ver nada Porque vão cansar Não vai ver Inclusive você vê As imagens de Renascer A original parece Pantanal Também né Tudo de uma coisa só É verdade Mas o Renascer Eu acho que já foi Uma coisa meio que Pra competir Pra trazer É porque Pantanal Pantanal foi na manchete E a Globo nunca aceitou Que não foi ela Que foi Mas teve oportunidade A Globo recusou Pantanal Vocês lembram disso A gente também já contou Isso aqui pra caramba Lá em 2021 Ih, já foi Coisa velha Aí a Globo parece Que nunca superou A dor De não ter produzido Pantanal De não ter sido Realizada essa novela Lá na Globo Daí o Rei do Gado Parece Pantanal Renascer Parece Pantanal Tem mais um bocado De novela Que parece Pantanal E aí eles fizeram Pantanal De novo né Agora E agora Depois de Pantanal Eles vão fazer Renascer Que copia Pantanal Mas antes de Renascer Tem Terra e Paixão Que tá copiando Renascer Que parece com Pantanal Se eu parar pra analisar Travessia Até que é diferente Né É uma coisa fresca É Não copiou de ninguém É Com esse problemão em mãos Segundo Flávio Rico Jornalista Flávio Rico A Globo tá cogitando Pegar a novela Que ia vir Depois de Renascer Pra entrar em seguida De Terra e Paixão Pra jogar Renascer Só pro finalzinho Do ano que vem Achando que a gente vai esquecer É né Ah que diferença Que vai fazer Essa novela vai se chamar O Grande Golpe E vai ser da autora Maria Helena Nascimento Que fez Rock Story Em 2016 Por exemplo E Ricardo Linhares Que teve dedo Em Amor de Mãe Mais recentemente Eu adoro Que a Globo Vai fazer essa mutreta Esse trambique Pra dar um jeito Na cagada Do Valcir Que tá copiando tudo de novo E o nome da novela Que vai entrar É O Grande Golpe Eu adoro isso Eu adoro É uma grande indireta Eu adoro Só que gente Pra eles fazerem isso Vocês tem noção Que eles vão precisar Apressar os autores De O Grande Golpe A escrever mais rapidamente Essa novela E toda a equipe De produção e elenco Vão ter que se preparar Em critério de urgência Pra uma novela Que tava de boa Pra estrear Só lá na frente E vai ter que fazer Tudo isso Na correria O que pode fazer o que? Com que o Grande Golpe Na verdade Vivire uma grande meleca Porque eles não tiveram Tempo de fazer isso direito Que foi mais ou menos O que aconteceu com Travessia A gente tem que lembrar Porque depois de Pantanal Ia vir Todas as Flores Daí é Melhor não Vamos jogar Todas as Flores Pro Globoplay Glória Corre aí com Travessia E deu no que deu Exatamente E Todas as Flores Vale lembrar que é a melhor novela Da Globo Depois de Pantanal Mas que não passou na Globo Até hoje Não teve Cadê? Até teve um episódio Mas não é novela A novela que passou No horário das nove Que era onde ela deveria Ter acontecido Né gente? Bom Mas já deu pra perceber Que isso tudo Vai gerar muito mais Causa e desespero Nos bastidores da Globo Né gente? E qualquer novidade Que a gente descobrir A gente vai atualizando vocês Nas redes sociais Por isso que é muito importante Você seguir a gente também No Instagram do VirouFesta E no Twitter do VirouFesta Já aproveita E segue também Os nossos perfis pessoais O Instagram do Titi E o Instagram do Xandeco E agora conta pra gente Mas seja honesta Hein? Você está gostando De Terra e Paixão? Você acredita Que há uma luz No fim do túnel Na sua novela Que ela vai ficar muito boa? Você já tá ali Meio preso na história? Ou você nem assistindo o TAP Porque você desistiu De tudo em travessia Conta pra gente Quando você for fazer Seu comentário Não esqueça de usar A hashtag Copia Mas não faz igual Que a gente vai saber Que você ficou até o final do vídeo Vai marcar o seu comentário Com o lindo coração Isso mesmo Não esquece de passar Na lojinha do VirouFesta Pra aproveitar A super promoção Que tá rolando Na compra de um moletom Você ganha Uma camiseta de presente Exatamente É muito fácil Aproveitar essa promoção Gente É só você colocar O moletom que você quer E a camiseta Que você quer também No carrinho E daí na hora de pagar Você usa o cupom de desconto Uma camiseta E pronto A camiseta sai de graça Vai de presente pra você Tá bom? Mas olha Corre Não bobeia Porque essa promoção Só vai até quinta-feira Dia 25 do 5 de 2023 Pra acessar Nossa lojinha é fácil Abre a câmera do seu telefone Aponta pro nosso QR Code Aqui do lado Ou acessa o link Que a gente já deixou Aqui embaixo Na descrição do vídeo Isso mesmo Enquanto você Dá uma olhadinha Na nossa lojinha Aproveita pra fazer Uma maratona VirouFesta Com mais vídeos E fofocas Por aqui também Exatamente Não vai embora agora não Não Vai pro próximo vídeo Que a gente já tá lá Esperando com mais fofoca Essa energia boa Que só tem aqui Que me virouFesta Então ó Uma beijoca Até o próximo E tchau, tchau 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 Tchau